Essa é a galinha, tá? Essa é a galinha Orpton. Ela começou a botar ovos, agora tem uns dois meses, tá? Essa é a galinha. E ali vai indo o galo. Vou te mostrar o galo. Esse é o galo. Esse é o galo. Eles são minhas matrizes, tá? Galinha e o galo.